Era uma vez Um homem chamado Antônio Antônio vivia triste e completamente sozinho em sua modesta casa Antônio nunca havia se casado Não tinha filhos, não tinha uma família Antônio ficava triste, melancólico Ao ver seus vizinhos, seus amigos, alegres Sempre conversando, caminhando pelas ruas Até mesmo o mendigo que Antônio encontrava Parecia mais feliz do que ele Pensando que nunca iria conseguir encontrar a felicidade Antônio tomou uma decisão Um dia resolveu sair pelo mundo À procura dela, da tão sonhada e desejada felicidade Antônio fechou a porta da sua casa E partiu Estava cheio de disposição e pronto para percorrer todos os caminhos que fossem necessários Talvez até mesmo andar o mundo todo Até encontrar um lugar especial para ser feliz E assim Antônio fez Onde chegava, Antônio reunia um grupo Contava um pouco da sua vida E explicava os planos que tinha Para ser feliz Antônio sempre dizia Que para um homem conquistar a felicidade Era preciso ter terras, posses, montes de ouro Todos ouviam as ambições daquele homem Mas ninguém o seguia Todos lamentavam aqueles pensamentos tolos E Antônio prosseguia em sua busca solitária E assim o tempo foi passando Antônio percorrendo cidades e mais cidades Países De país em país O tempo passava Anos e mais anos Mas um dia Antônio percebeu que estava ficando velho E ainda não tinha encontrado a felicidade Seus cabelos já estavam brancos Suas mãos enrugadas Suas roupas esfarrapadas Os calçados aos pedaços Além disso Antônio verdadeiramente estava cansado Cansado de procurar 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 A tal felicidade Inutilmente Enfim, depois de muitas caminhadas Antônio parou na frente de uma casa bem antiga Com as janelas de vidro todas quebradas O mato cobria o canteiro do jardim A poeira invadia quartos e salas Ele olhou Antônio pensou que ali Naquela casa Desprezada e sem dono Talvez ele pudesse construir a sua felicidade Arrumaria o telhado Colocaria vidro nas janelas Pintaria as paredes Cuidaria do jardim Antônio decidiu Aqui Eu vou ser feliz E assim Antônio foi caminhando Cansado Até chegar à porta Daquela velha casa Mas Quando Antônio abriu aquela porta Ficou imóvel Antônio estava perplexo Aquela era Na verdade A sua própria casa A casa que ele tinha abandonado Há tantos anos Quando saiu pelo mundo A procura da felicidade Antônio compreendeu Que não adiantou nada Que não adiantou nada Dar aquelas voltas e mais voltas Aquelas voltas todas Porque A felicidade A tal felicidade Estava Dentro de sua própria casa E ele Nem tinha percebido Moral da história Quantos Antônios, hein? Eita, meu Deus do céu Quantas e quantas pessoas Como esse Antônio Ficam por aí Reclamando da vida Reclamando do pouco Que tem dentro de casa Acham que só a casa dos outros É bonita Que só os outros É que são felizes Por isso Antônios Antônios e Antônias Hein? Vocês aí Que estão pensando dessa forma Parem um pouco Pensem bem E entendam Que a verdadeira felicidade Não se resume a móveis Casas Carros Dinheiro A felicidade Está aí Dentro da casa de vocês Ou melhor Aí Dentro De vocês Pensem bem Pensem bem Obrigado.